Companheiros e companheiras, eu faço aqui um alerta a todos vocês. Estão querendo articular um golpe em Minas Gerais. Quem está por trás é novamente o PSDB, agora através dos deputados estaduais que falam abertamente em subtrair o mandato do governador eleito, no primeiro turno, Fernando Pimentel. Este golpe tem um interessado maior, que é o senador Aécio Neves. Aliás, foi ele que, junto com o Eduardo Cunha, articulou essa bagunça toda no Brasil. Não aceitou o resultado das urnas, se uniu o Eduardo Cunha, que até hoje não está preso, e a partir daí nós estamos agora pagando a conta. Nas costas, os trabalhadores estão congelando por 20 anos as verbas de saúde, educação pública, segurança pública e ação social. Ora, isso significa um prejuízo em programas essenciais para o nosso povo. E já avisaram que vão mexer na aposentadoria, passando para 65 anos, e desvinculando do salário mínimo. Será uma lástima para todos os aposentados e para todo brasileiro que um dia também irá se aposentar. Se isso não deu certo no Brasil, muito menos pode dar certo em Minas Gerais. Aliás, o senador Aécio Neves perdeu as eleições porque tinha um péssimo governo. Quem não se lembra? 8 bilhões a menos na educação, 8 bilhões a menos na saúde, greve todo ano chegando a 112 dias, chegou ao cumo de proibir uma professora até de se alimentar na escola, o Estado completamente falido, não tinha política para agricultura familiar. Esse era o choque de gestão. Agora, perderam a eleição e querem, na mão grande, sorrateiramente, reconquistar o Estado através de obter uma maioria na Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui confiantes. Aqui nós temos o PMDB unido com o PT, com os demais partidos da base de sustentação do governo Pimentel, mas eles já falam em criar crise e por isso nós precisamos resolver isso rapidamente. Mas precisamos também do seu apoio, colocando este vídeo nas redes sociais, alertando o seu vizinho. Nós não podemos permitir que se faça em Minas Gerais o que se fez no Brasil, atacar a democracia. Porque quando você perde o seu direito de voto, você perde também a capacidade de se organizar e a partir daí perde os seus direitos. Então fique atento, nos ajude a barrar esse golpe e fazer com que a democracia prevaleça.